Bebidas à base de produtos vegetais estão sem cobrança de IPI a partir de hoje. Decreto do presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do imposto de importação para este tipo de produto. Bebidas vegetais são uma alternativa ao leite animal para pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose. Com a medida, o governo deve deixar de arrecadar mais de 60 milhões de reais até 2024.